Boa tarde a todos. Coletiva de apresentação do goleiro Léo Lang. Léo, a gente deseja boas-vindas, sucesso com a camisa do Clube do Remo, que seja uma temporada muito abençoada. E a gente começa as perguntas com o Tilon do Diário do Pará. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Tu chega em uma posição que tem um dono já há alguns anos, que é talvez o grande ídolo do Clube do Remo nos últimos tempos, mas há uma incerteza muito grande, inclusive contra a permanência dele, porque o contrato, vocês devem saber, o contrato dele termina agora. Como é que está sendo essa relação com esse jogador que é bem mais veterano, uma referência, um ídolo, uma referência técnica, uma referência profissional dentro do elenco, e com essa possibilidade dessa disputa para a posição estar completamente aberta para vocês três, no caso? Sim. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de dizer que, para mim, é um prazer imenso estar vestindo a camisa do Clube do Remo. E levo isso como o maior desafio da minha carreira até então. E respondendo a tua pergunta, cara, eu já acompanhava o trabalho do Vinícius há um bom tempo, ainda não o conhecia, mas sempre acompanhei. E chegando aqui eu entendi o porquê que ele é o ídolo do Clube do Remo. É um cara extremamente dedicado, completamente profissional, que me recebeu muito bem. E, para mim, é um prazer imenso estar dividindo o dia a dia com ele. Respeito muito tudo o que ele fez e tudo o que ele vem a fazer aqui ainda. Mas venho trabalhando muito também, venho querendo aprender muito com ele, juntamente com o Juninho, preparador de goleiro, para que a gente possa estar cada vez evoluindo no dia a dia e com o único objetivo, que é ajudar o clube. Eu acho que vai ser uma disputa muito sadia. Entre eu e ele, a troca de informação sempre vai prevalecer, e, principalmente, o respeito. Lógico que todo mundo quer o seu espaço, todo mundo quer jogar, mas o respeito sempre tem que prevalecer. A gente sempre vai fazer o nosso melhor, dentro e fora de campo, independente do que aconteça e quem joga, para que a gente possa conquistar todos os nossos objetivos do ano. Léo, Maurício Bessa, da Remo TV. Boa tarde, bem-vindo ao Clube do Remo, sua nova jornada na sua carreira. Como é que você encara esse novo desafio de representar as cores do Clube do Remo? Boa tarde. Como eu falei na pergunta anterior, para mim é o maior desafio da minha carreira. Desde que a gente recebeu o convite, a gente ficou muito feliz. Eu também já acompanhei muito o Clube do Remo, sempre acompanho os jogos, mas chegando aqui em Belém, que a gente começou a ter uma dimensão do que é o Clube do Remo. Desde o primeiro contato até a nossa chegada aqui na cidade, no aeroporto, a gente viu o tamanho profissionalismo de todos os departamentos, muitos profissionais capacitados, desde a diretoria, a todo o staff, o pessoal que presta o serviço para a gente. Então, quando a gente chega num clube assim, a adaptação se torna muito mais fácil e muito mais rápida. Então, fomos muito bem recebidos, como eu falei, todos os departamentos muito bem organizados e prontos para servir a gente. E o mínimo que a gente tem que fazer é retribuir isso no dia a dia com muito empenho, muita dedicação, para que a gente possa começar a plantar as coisas a partir de agora, para no decorrer da temporada a gente começar a colher bons frutos e bons números e um bom trabalho. Você tem 25 anos, para um goleiro é uma idade até jovem, né? Que experiências você traz para o clube e que experiências você espera viver dentro do Clube do Remo? Sim, sim. 28 anos a gente considera uma idade jovem, né? Para goleiro. Mas eu já passei por vários momentos que me fizeram trazer uma certa bagagem para cá. A gente estava disputando uma Série B que também foi um ano muito difícil pelo meu antigo clube. E a gente vem com alguns aprendizados para que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso desempenho e que a gente possa contribuir de uma maneira melhor. O que a gente espera aqui e o que eu vim fazer aqui, assim como todos os meus companheiros, é ter sucesso. Aqui o Remo tem a marca do sucesso. E a gente, conhecendo a história e agora, de perto, acompanhando todo o dia a dia do clube, a gente sabe que o Remo tem que estar na maior prateleira do futebol brasileiro. Por toda a história, por tudo que já fez e por tudo que vai vir fazer a partir de aí. Então, o que a gente almeja aqui é concluir os objetivos, respeitar muito a história, respeitar muito o torcedor, que a gente sabe que é muito importante para o clube. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande ano e a gente vai conquistar todos os objetivos. O grande objetivo do Remo em 2024 é o acesso. A própria diretoria já deixou claro sobre isso, o grande objetivo do ano. E o elenco que está sendo formado é nesse sentido, até pela qualidade dos jogadores que estão chegando, quase todos vindo da Série B. Então, e vocês que estão chegando, não só aqui dentro do clube, mas no dia a dia, na cidade, dá para sentir essa pressão, essa cobrança por ser um clube de massa? Dá para sentir esse sentimento de que há um anseio muito grande por parte da torcida, de toda a comunidade azulina, por essa situação? Inclusive, porque o maior rival também subiu esse ano, no caso. Mas você sente isso, cara, no dia a dia, seja no treinamento, seja fora daqui, onde você passa, quando a pessoa descobre que você é jogador, do Remo, você sente isso, desse anseio muito grande pelo acesso? Olha, com certeza, principalmente quando vem do torcedor. O torcedor é um cara apaixonado pelo clube, ainda mais aqui, e que já vivenciou grandes momentos aqui em Belém com o Remo. Então, a gente quer devolver isso ao torcedor. A gente veio, e o clube vem se mobilizando de uma maneira muito positiva para que a gente cada vez mais se aproxime. Do objetivo, a gente sabe que não é fácil, a Série C, ela vem cada vez mais se tornando competitiva, e exige um nível de entrega, de profissionalismo muito grande, do início ao fim da competição. A gente vê, ano passado, a gente pode tirar um parâmetro do que aconteceu aqui. A gente teve um início muito ruim, por mais que eu não estava aqui, mas foram quatro derrotas seguidas. E isso talvez possa ter comprometido a temporada inteira. Então, assim, a gente sente sim que o torcedor tem essa pressão e tem essa vontade, esse desejo do acesso, mas isso tem que partir muito da gente também. O clube já demonstrou isso. Os atletas, conforme a gente vem chegando, a gente vem se apresentando e a gente vem evoluindo no nível técnico e tático no dia após dia, já mostrou isso também. E, lógico, que tem vários outros desafios no meio do caminho. A gente tem o Campeonato Estadual que também é muito importante. A gente tem a Copa do Brasil que a gente sabe que é muito importante para o clube, também a nível de cenário nacional. Temos a Copa Verde também. Então, o clube vem se mobilizando e a gente também, para voltar a devolver isso para o torcedor. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano. Léo, Felipe Silva, Rádio Metropolitana. Estava checando aqui o seu currículo. Você recentemente estava no Tombense, teve antes uma passagem pelo América Mineiro, que são clubes que... A gente estava até aqui batendo um papo. Antes não, são clubes de massa como o Cruzeiro Atlético, lá em Minas Gerais. Você, em Belém, nessas duas semanas, treinando, já percebeu uma diferença grande na rotina, já foi parado na rua, já conversou com o torcedor. Já deu para dimensionar que tudo no Remo repercute mais do que talvez no Tombense, na América, assim, por conta da torcida? Sim, sim, com certeza. Deu sempre um carinho muito grande pelos clubes que eu passei. E principalmente gratidão pelos clubes que me deram a oportunidade. Mas chegando aqui, aqui em Belém, a gente vê que aqui é diferente. A gente vê o carinho do torcedor. A gente vai ao supermercado, a gente recebe esse carinho, a gente recebe também essa cobrança e a gente sabe como é que é isso e a gente está tranquilamente pronto para encarar isso. A gente sabe o que o clube do Remo e o que o torcedor pode fazer pela gente. E isso eu acho que é grandioso para qualquer atleta. Todo atleta hoje quer estar aqui, quer estar fazendo parte desse processo, quer aproveitar essa visibilidade que o Remo e a torcida te dão. Então, com certeza, é uma pressão muito maior, é uma cobrança muito maior do que a gente, principalmente, dos meus dois últimos clubes. e eu quero aproveitar isso da melhor maneira possível. Estou pronto para o desafio, me sinto completamente preparado e vou trabalhar e vou me empenhar muito para que a gente possa colher bons frutos e que toda essa cobrança no final vire em comemoração e em felicidade. Qual foi o teu elo com o Remo? O que viabilizou a negociação? Foi um pedido do Catalá ou empresário? O que teria ligado você ao clube para essa negociação ter tido êxito? Então, o primeiro contato foi do Julio Tobar, que hoje é o auxiliar do Catalá. Foi com quem eu tive o prazer de trabalhar no Tombenci e bem provavelmente ele apresentou o nome para a diretoria e para a comissão técnica. Após isso foi feito o contato diretamente com os meus representantes e foi o que eu falei. Quando eu fiquei sabendo do convite a gente prontamente aceitou justamente pela visibilidade e pela importância e pelo projeto que foi apresentado para a gente. Então, não tivemos dúvidas nenhuma em escolher o Clube do Remo. Léo, boa tarde, um grande abraço. Sou Paulo Cachado da Rádio Clube do Pará e vamos sempre aqui com certeza conversar muito com vocês. Você estava na Tombenci, hoje você veio para o Clube do Remo, você já falou para o colega da forma que você veio para cá. A estrutura que vocês tinham na Tombenci é igual ou melhor ou inferior à que tem no Clube do Remo e o que você vê com relação à estrutura e o ambiente que você está hoje passando aqui em Belém no Clube do Remo? também, Léo. Olha, boa tarde, prazer falar com você. Foi o que eu falei para você, eu sempre tenho muito carinho e muita gratidão pelos clubes que me dão a oportunidade e eu prefiro enaltecer muito o que eu encontrei aqui. Foi o que eu falei, estava conversando um pouquinho com o pessoal antes, eu sempre acompanhei o Remo, foi um clube que eu sempre admirei, só que a gente começa a ter um pouco, eu ainda não tinha vindo a Belém, acompanhava o clube de maneira remota, por jogos, mas chegando aqui a gente vê o profissionalismo do clube de todos os departamentos. A gente foi muito bem atendido desde o primeiro contato que eu tive até a nossa chegada aqui e no dia a dia também. Então, departamentos muito bem organizados com profissionais de altíssimo gabarito e isso, como eu disse anteriormente, facilita muito a nossa adaptação. Então, a nível técnico, a nível físico, a nível da bateria de exames, então, o clube está muito bem estruturado e organizado em todos os sentidos, a gente sabe que isso é importante para o decorrer do ano e no dia a dia, então, vem tudo se encaminhando e o clube vem fazendo um esforço imenso para fornecer isso para a gente, agora basta a gente aproveitar de toda essa estrutura e desfrutar disso, que é muito importante para o crescimento individual de cada um também, para que a gente possa cada vez mais aumentar a nossa performance e, consequentemente, contribuir isso no dia a dia e nos jogos. Evidentemente que vocês começaram o trabalho, o técnico Catalar tem um treinador de goleiros, que é o Juninho, você, Vinícius e o Rangel. Como é que vocês estão trabalhando? O que é que você tem observado dá para segurar a camisa de título lá na temporada que vem por aí, Léo Lange? Olha, com certeza, eu vim aqui para isso, foi o que eu falei anteriormente para o nosso amigo aqui, eu respeito muito o Vinícius e eu entendi tudo o que ele conquistou depois que eu cheguei aqui, um cara extremamente profissional, completamente comprometido com o trabalho e tenho um respeito imenso pelo clube e por todos os profissionais, mas a gente tem que sempre almejar voos também na nossa carreira e é isso que eu vim fazer aqui, eu vim atrás de uma sequência, eu vim primeiramente ajudar o clube, contribuir independente da situação que você está, se você está como titular, se você está como suplente, a gente tem que sempre contribuir para o dia a dia do clube para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, mas todo mundo quer jogar, a gente seria muito hipócrita se a gente chegasse aqui e dizesse que esse não é o nosso objetivo, mas pelo contrário, quero sim, quero sim jogar, quero sim trabalhar e evoluir, ter a minha sequência, mas sempre respeitando os meus companheiros. Em relação ao trabalho, ao Juninho, ao Vinícius, ao Rangel, aqui o trabalho é muito intenso, é muito pelo profissionalismo e pela capacidade do Juninho, que é um grande treinador, vem me adaptando muito bem ao trabalho dele, por mais que às vezes a adaptação aqui em Belém pelo clima é um pouquinho difícil, aqui é um pouquinho mais desgastante do que nos outros lugares, mas a gente vem trabalhando e se cuidando tanto no clube quanto no extracampo para que a gente possa estar mais alinhado possível, para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais. Obrigada a todos. Só para finalizar, Léo, você estava conversando antes sobre a cidade, pegando dicas sobre onde ir. Isso é uma coisa que... Fale, não conhecia Belém ainda, é uma coisa que você gosta de fazer quando você vai em uma cidade, em um lugar que você não conhece, tentar conhecer a culinária, conhecer pontos turísticos, é uma preocupação tua para conhecer, para saber da cultura, enriquecer mais, provar novos sabores, é uma coisa que já está fazendo ou pretende fazer aqui em Belém ainda? Olha, com certeza, acho que a gente tem que se habituar e se estabelecer o mais breve possível. Como eu falei, eu acho que isso faz muito parte do nosso dia a dia e eu acredito muito nisso. Então, consequentemente, você conhecer os lugares, você conhecer da cultura e você ouvir as pessoas daqui e isso é muito interessante e muito importante. Eu sou casado, minha esposa já está aqui comigo e para ela isso é importante também, essa adaptação. Ela é uma pessoa super adaptativa, super adaptável e está gostando muito daqui, assim como eu também. Por mais que a gente está mais ou menos em clima de final de ano, de festa, que é tudo um pouco mais corrido, a pré-temporada é um pouquinho mais desgastante também, mas com certeza, quando a gente tiver um tempinho a mais, a gente quer estar fazendo parte da cultura daqui também, experimentando os pratos típicos e conhecer também esses pontos turísticos aqui que são lindos, é um baita estado, é uma baita cidade, a gente está muito feliz e muito bem estabilizados aqui. Olha, a gente ainda não teve oportunidade, a gente experimentou maniçoba, maniçoba, a gente comeu, aprovadíssimo. O tacacá ainda não, o pato no tucupi, mas o vatapá, mas com certeza a gente vai, vai estar experimentando sim. Obrigada a todos e até a próxima. Certinho, gente. Muito obrigada. E...